Você sabe que em cada planeta tem uma árvore de conhecimento do bem e do mal igual na Terra. Sabia disso? Todos os planetas têm. Só que só a Terra caiu no pecado. Só a Terra comeu do frio proibido. E nessa árvore, Satanás tem acesso. Em cada planeta há uma árvore da vida. E um Adão também. LG White também foi e viu Enoch no mundo não caído. Que só a Terra caiu. A Terra caiu. A Terra caiu. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.